Antes de começar o vídeo, eu queria avisar para vocês que isso daqui, que esse vídeo será a fantástica fábrica de chocolate, só que será de morangos ao invés de chocolate, ok? E vai ter alguns errinhos, ok? E vai ser em partes, esse machismo, ok? Vai ter parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, etc, etc. Vamos para o vídeo? Vamos! A fantástica fábrica de morangos. Essa é a história de um garotinho comum chamado Lorenzo. Ele nem era mais rápido, nem mais forte, ou mais inteligente do que as outras crianças. A família dele não era rica, nem poderosa, ou influente. Na verdade, eles mal tinham o que comer. Lorenzo era o menino mais surto do mundo, ele só não sabia disso ainda. Vovô, cheguei. Que bom, Lorenzo. Você já estava atrasado. Ah, desculpe. Eu estava olhando a fábrica ali. Não tem problema, pois o morangom já vai abrir. Algum dia, né? Sei lá. Não sei não. Você entrará na fábrica de chocolate. Cara, não é de chocolate. É de morango. Tá bom. Às vezes eu erro, desculpa. Não tem problema, vovô. Eu vou até minha cama dormir. Boa noite, vovô.